E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um Assista Comigo E hoje a gente vai assistir o quarto episódio da série Bridgerton da Netflix Como vocês sabem, eu tô fazendo esse quadro de react aqui no canal Então a gente já tem um dos três primeiros episódios Eu vou deixar o link da playlist aqui no card pra vocês E vamos, porque eu tô ansiosa, porque hoje o episódio vai ser questão de honra E eu tô sentindo que ele vai ter muitas reviravoltas E muitas coisas que a gente vai ficar chocados Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação E compartilha com um amigo também Principalmente se você gostar do vídeo, compartilha, porque me ajuda muito Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo! Bom gente, vamos assistir, que eu tô gostando de assistir com vocês Que vocês reagem junto comigo Vocês comentam aqui sobre as minhas reações Tô me sentindo amada Tô me sentindo adorável Esse príncipe, não, não, não Muito sem sal Virgem Maria Um presente do príncipe Ia! Cheio de pedras Preciosas Sinceramente, assim, olhando de longe, tá muito levinho Tá parecendo que a produção achou um colar ali Qualquer Ai, ela tá apaixonada pelo Duque Parece que a gente já sabia, né? Quem não estaria apaixonada pelo Duque nessas alturas do campeonato? Não tá, né amor? Não, não tá bem Ela não vai ser princesa, amor Vai ser duquesa Gente, quero ver como é que vai ser dar esse negócio aqui Porque lá no livro nem tinha príncipe pra concorrência do Duque Não sei, né amor? Vamos ver Ai, eu adoro as cenas que o Duque aparece lutando, gente Vou ser sincera, tá? Ai, eu adoro Ai, o Duque de Hitchens É muita autopiedade mesmo, ele tá É, fio, você falou que ia embora Parece ser que já tava juntando as malas Até agora não foi, né? Eu odeio essa parte Nos livros não é tão Tão forte isso Mas que mostra, tipo, pretendentes bem mais velhos Querendo desposar as meninas mais novas Acho isso ridículo A porta é uma porta mesmo, viu? Putz, grila Nossa, essas meninas são muitas as irmãs da Cinderella É pra Marina É pra Marina Miss Federington Uia! Por essa ninguém esperava Ah, eles combinam Ah, eles combinam muito Inclusive no livro Uma das irmãs da Penélope casa com o Nigel Belbrook Inclusive Só um adeudo Olha, falando uma coisa Eu acho que na série A parte da Heloise vai ser muito melhor explorada Porque eu particularmente não curti muito assim O livro dela Eu achei que ficou faltando muita coisa Da personalidade dela, sabe? E eu acho que na série Eles vão colocar ela de uma maneira muito melhor Do que ela é nos livros No livro dela, basicamente Sim Mas eu gosto dela nos livros também Elas falando sobre a Lady Wilson, não Ai, gente O Anthony levou ela numa luta Eu não quero que ela fique com o príncipe Ele viu ela Ele viu a Daphne com o príncipe E ele ficou incomodado Claro que ficou amigo Ó, só você não tá percebendo Que você tá apaixonado por ela Amigo Vamos fazer alguma coisa, né? Ai, meu Deus O Duke tirou a casaca Daphne, como você consegue, amiga? Eu tô aqui quase surtando com esse Duke Duke, faça alguma coisa, amor Você vai ficar só olhando Ai, gente Essa coisa dele Não, ai, eu quero ter filho Eu não quero casar Sabe? O Duke vai ganhar, ó Que ele é muito mais gente boa que o outro A gente conhece ele na série Ganhou Ganhou Perdi a aposta aqui, ó Faça alguma coisa, amor Ele é um artista, mas ele não se deu o momento Ele não se deu a oportunidade De mostrar sua arte Nem sei o que é esse cara É urgente Claro que ele vai partir Coitado Ai, o Antônio Guarda-se no direito de ficar calado Que tal? Nem sei o que eu falo Queria que o Antônio ficasse legal logo Porque ele é muito chato Nesse começo Ele vai pedir a Daphne em casamento Duke, você vai ficar sentado? Bebendo Até parece que não viu A Viola te quer que você case com o Duke E não cumprir isso Porque ela quer que você seja feliz, amor A Viola te sabe que ela tá apaixonada pelo Duke Que isso é visível, né, amores O problema é que o Duke não faz nada Eu gostei um pouco mais disso Porque causa meio que uma concorrência E um negócio na gente De tipo, meu Deus, ele tem que responder Ele tem que fazer alguma coisa Porque no livro não tem essa concorrência do príncipe Essa parte, esse núcleo da rainha Assim, não é nem tão importante Tão importante não Nem aparece nos livros, né A rainha, o pessoal É só menções a ela e o rei Mas tipo, ela nem aparece assim Isso foi legal até, que eu achei A parte do príncipe, né Foi um acordo, mas tipo assim Ele tá apaixonado por ela E ela também Era real, miga, era real Por que você tá chorando então Se não era real? Quer dizer Era real sim Só que, quer dizer Era mentira Só que daí era Depois virou real E aí você tá magoada agora Não fica magoada, Violet Vai tá tudo certo no final Você podia falar Que você tá apaixonada por ele, né, miga? A Violet Ai, gente O problema é que essas pessoas Ficam omitindo as coisas da Da Violet Olha a Lady Danbury da puta Ele não dá valor mesmo, viu A nada que ele tem Eu também esperava a Lady Danbury Era disso que ele tava precisando De um aperto O... O Duque é muito teimoso Muda sim, ó Palhaço Me faz te pegar nojo, hein Ele não vai embora Podem ficar tranquilos Ai, eles combinam muito Nossa, como é que esse cara Aguenta a pórtia, né Meu Jesus amado Bem burlesco esse baile A Violet tá puta com isso Porque Ela quer que ela fique com o Duque, né Quer que ela case por amor E não Meu Deus do Violet Eu gosto da Violet por causa disso Porque ela pensa mais no amor Do que tipo Sabe Na posição social Ainda bem que eles colocaram isso na série Menina Que legal isso Nossa, é bem a cara do Bennett De tipo Vários artistas Assim Pintores Não gosto mais Essa cantora de ópera, gente Nossa, eu adorei essa festa Que tá tipo Muito Bur... Ah O Antony viu ela E ela viu Olha o olho Arregalado do Antony Assim, ó Isso, amiga Ignora Ai, a Violet viu Ai, a Violet odeia que ela fique Gente, só falta Ela... Não Já A menina já tá confirmada Pra segunda temporada Mas provavelmente Essa cantora de ópera Vai ser o maior problema, né Ih, o que o pai falou agora? Ah, Colin Mas aí você ferrou, né Podia tá com a panela Olha lá Ai, gente Tomara que ele nem chegue a fazer o pedido Uh, a Daphne saiu Pela quadra Aquela Mas voltou já Ah lá Gente Eu tô me sentindo a Daphne Que meu coração tá palpitando aqui Não, amigo Não faz a pergunta Vai, fia Vai, vai se refrescar Que isso, amiga Se toca Não ia aguentar me casar Tipo, só por Sem ser por amor Ai, meu coração Gente, meu coração também Ela tá aqui, ó Nessa parte aqui Não é o melhor homem pra ela Ele vai beijar ela Ele vai beijar ela Beijão Ai, beijo Gente Ele vai atrás Ele vai atrás dela Ela vai beijar ele Não é nesse que alguém vê, né Ah, não É o Antônio que vê No livro, né Por isso que tem o O duelo Eu faria a mesma coisa Eu faria a mesma coisa Mas agora eu vou falar, viu Você vai ter que me casar Você vai ter que casar comigo Ui, ó Que peg... Menina Duke de Hastings Ah O Antônio chegou Puta que pariu Não bate no... Ei, filha Tô acalorada aqui Não dá pra... Não dá pra defender, né Daí Não dá pra defender Aí vai ter o duelo Como aconteceu realmente No livro, né Só que no livro Foi um pouco pior Por que que não fala a verdade, né Bebê? Não fala a verdade O problema da maioria dos livros É falta de comunicação Tá Se tivesse falado Desde o começo do problema As coisas resolveriam Eu vou dar uma muquete Nessa crescida Não vai, amor Você não vai ficar com o Colin Não vai casar com o Colin, amiga Supera Ai Tadinha Embora saiba que a Penélope nunca falaria isso no livro Mas eu gostei da cena Achei legal E é isso que eu gostei Porque eu queria ver mais a Penélope Tipo Dando opinião, sabe Ai o Antônio me irrita muito nesse primeiro livro Gente Livro é Enfim, essa história Eu adoro a Os irmãos juntos Assim Eu acho que o Duke Ele é muito Ó Quem não assistiu o meu vídeo De pontos fortes e fracos Dos personagens Que tem da Daphne E do Simon O Simon é extremamente teimoso Ele coloca um negócio na cabeça Ele não tira Ai, não vou ter filho Porque ela só quer Minha vingança pro pai O pai já morreu Já tá lá na cova Faz anos E Ele ainda fica com essa Coisa na cabeça Alguém vai duelar Eu gostei que essa parte Eles continuaram Tipo a mesma coisa Assim Até agora Eu tô achando que Tipo Eles colocaram Acrescentaram pontos fortes Na Na série Que deixou a gente mais empolgado E mais tipo Oh my god Porque eu acho que se fosse Ah, sei lá Eles Eita Todo dia Quando o Anthony Começa a ficar legal Ele começa a ficar assim Tipo Desenhechável Mas, amigo Sabe Não faça besteira Tomara que A segunda temporada Seja incrível Como o segundo livro Que a gente odeia ele No começo Depois, do nada A gente começa a ficar Apaixonada por ele Inclusive Esse começo da série Tá igualzinho O O Tipo O primeiro livro Em relação ao Anthony No sentido de que Eu não sei o que a Julia Kim vai fazer Pra que eu goste dele Depois, entendeu Ai, eu amei É um negócio tão, né A Daphne vai lá O Colin é muito legal Porque ele vai com ela, né Eles vão lá Eles vão lá Não sei se ele vai Mas a Daphne vai Ai, não O Colin acho que vai também Ai, homem, gente Fazendo esses duelos É tão bom Tudo poderia ser evitado Se o Duke Ninguém vai morrer Tá? Já tô falando aí pra vocês Ninguém vai morrer, não Pode ser que na série Alguém fique ferido Mas Minha mãe Vai, menina Ai, gente Toda vez que eu lembro Da sessão do duelo Que eu vejo Assim, eu fico Ai Sabe Homens Vocês levam as coisas Muito a sério, né Ai A ver, Maria Tudo Tudo Olha Se você quiser já O Anthony é muito esquentadinho, né Por que eu Ele é muito esquentadinho Depois vai estar lá os dois No epílogo do livro Todo mundo amigo Daphne Vamos, senhora Ele não vai tirar Nossa, arrepiei Adorei Para de ser cabeça dura Duque Casa logo com ela Ele pode, né Vamos ser sinceros Ele pode Já sabia que isso ia acontecer, né Gente Eu gostei desse episódio Porque, tipo Eu acho que Foi mais relacionado A A série A série não O livro, né Então Eu já sabia mais As coisas que iam acontecer Mas algumas coisas Foram diferentes Realmente, assim E eu falei pra vocês Que o episódio 3 Ia ser, tipo Uma base Para as coisas Realmente acontecerem No 4 E foi exatamente Isso que aconteceu Ah Vidente, pessoal Eu tô feliz Porque agora eles vão se casar Eu basicamente Sei a história Do livro da Daphne Então eu Acho que eu sei Das próximas coisas Que vão acontecer Na relação dela Com o Duque Mas Eles mudaram muita coisa, né Eles colocaram um príncipe Aí na história Colocaram outros núcleos Que não aparecem Tanto quanto aparecia No livro da Daphne Do Saibon Porque é basicamente Só do casal Então eu tô realmente Ansiosa pra assistir Os próximos capítulos Que eu vou postar Aqui pra vocês também Espero que vocês Tenham gostado Desse react Do quarto episódio Não esquece De se inscrever No canal Deixar o seu like Ativar o sininho De notificação E compartilhar com o amigo Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau